E aí pessoal, Beto Pro aqui, Chico de Deus, tá aqui com um novo vídeo pra vocês, galera de Marder vs Marder, junto com o Jatinho. Mookie, você não morreu? Eu não morri não, eu matei as pessoas que estavam na minha frente, depois eu fiz a intro, matei mais uma aqui. Ô louco, você matou todo mundo. Ah, me mataram, é brincadeira isso. Ô, mas são duas vidas, né? Ah, eu perdi as duas vidas. Ah, não, Mookie, matou. Já? Mookie, é assim, eu deixei meu legado, meu legado, porque tipo, uma pessoa quando... Que lixo, hein, com esse legado aí. Ô, você morreu também? Não, eu tô viva, não perdi nenhuma vida ainda. Ah, passa na cara, vai. Eu matei tudo que eu tinha pra matar em direito aqui. Ô, louco, é bom se esconder, pegar um gato no canto, segurar o shift e nunca mais largar. Será? Isso pra todo mundo se matar. Esse aqui tem uma pessoa aqui embaixo, ó. Cuidado que ela pode estar no shift, pegando tudo isso. Mookie, você não errou uma facada. Eu errei uma facada dessa! Merecia perder, merecia perder, merecia perder, merecia perder. Nossa, eu fui um bicho. Merecia perder. Pronto. Escondi a faca. Quem merecia perder, já tinha... Ninguém viu, ninguém viu. Ninguém viu. Olha a Livinha, ela ainda tá viva. Quê que é isso? Nossa, sem dólar, eu tô com a faca com você, você desviou praticamente aqui. Aparentemente... Eu sou top. Ó, você tem você, a Liv e um tal de Diamond aí. Ok, cadê a Livinha? Livinha deve estar escondida. Nesse mapa ela tá escondida. Tá escondida? Ela tá escondida na biblioteca, tá no shift na biblioteca, aqui no segundo andar. Ela tá perto do tal Diamond. Eu tô vendo o Diamond ali, eu acho que ele vai descer. Ah, bicicleta. Não, bicicleta não, é uma biblioteca. Não, bicicleta. Pô, Mookie, só tem tudo livre agora. É porque hoje eu tô sedenta por sangue. Tá, né? Cadê ela? Ela tá na biblioteca. Ó, Mookie, cuidado. Ó, ó, fica de shift. Ó, não, costas. Olha pra frente aí, olha pra frente. Não, a costa, a costa, 90 graus. É, 180, aí. Nessa direção, ela tá na sala. Ó, ela saiu, saiu, saiu. Saiu aonde? Saiu, ela tá na tua frente, ela tá na tua frente. Ela em pé, ela vai correr na 30 direção. Ai, meu Deus. Agora ela sai, né? Olha como ela desperta. Eita, irmão. Ih, Mookie, corre, Mookie. Opa, Livinha. Opa, Livinha. Opa! Eu acho que eu ganhei a primeira vez os Infections aqui, hein? Maravilha, eu tinha 25 pessoas na partida, Mookie. 25? Tinha 21. Tinha 21 pessoas na partida, Mookie. Como é que você ganhou isso, Mookie? É porque eu tenho poderes. Você deixou seu legado, aí eu peguei o legado com o meu coração e fiz. Vamos lá. Legado, legado, cara. Não esquece o legado, não. Não? Não é com o legado. Não é com o legado. A única coisa que dá pra fazer com esses 42 mil coins é comprar bomba pra ficar explodindo e irritando o saco de todo mundo. Quanto? Hã? Tu tem quanto no case? 42 mil. Ah, pô, tem um... Deixa de palavra. Você usa esses coins? Eu não. Eu ia comprar uns faquinhos aí. Comprar as facas já? Eu comprei, mas eu só uso uma, que é a vermelhinha com preto. Isso, hein? Meu Deus, eu poderia me esconder aqui. Vou me esconder aqui. Vou ficar até o final aqui. Tá meio escondido, hein? Vou negar, não. O negócio é esconder e deixar todo mundo se matar. Aí depois você não aparece. E aí, sobra um cara e você mata o cara, só. Exatamente, é isso que eu tô pensando. Tipo eu. Ó, tô vendo a galera toda se matando aqui e eu me escondendo. Ok, já tô morrendo já. Olha isso. Imagina, gente, sobra eu e você no final, Jorginho. Não, mas você perde. Hum? Você acha que eu perco? Pede fácil. Você sabe com o que você tá falando. Se tem um legado, você perde fácil. Mas eu perguntei esse legado com o meu coração. Já ganhei a partida passada. Não vou ganhar essa aqui, não? Não vai, não. Ok. Jotinha, você não duvida do legado. Eu não sei como descer daqui, sabia? Eu acho que eu tô presa. Hã? Olha pra cima e clica no botão direito. Você teleporta. Olha pra cima e clica no botão direito. Aí você teleporta. Isso é genial. Quase que eu fiz, hein? Não vou mentir. Mas eu não sou a mesma monkey's e burra de sempre. Aí tacou a faca. Aí eu tacou a faca agora. Rapaz, tem todo mundo escondido no mapa. Ah, tá. Tem como sair sim. Tá tudo bem. Meu Deus. Quem falta morrer? Tem um pombo ali. Olha a cara do pombo, Jotinha. Aperta a tab. Aperta a cara do pombo ali. Ali onde? Aperta a tab. Gostei do pombinho. Vou matar ele. Eu acho que vou sair daqui. Ninguém tá se matando. Nossa, tem um coraçãozinho quando morre. Eu acho que vou sair daqui. Tem um que tá vindo chato aí. Já tá vindo aqui. Matando. O maior assassino dos sete rindos. Esse mapa é quem me deu. É verdade. Eu vou não aguentar a pressão que eu tô, hein. Jotinha, acho que é você ali. Hum? Eu? Matei? Opa. Mateu? Não, não era você não. Me enganei. Era um outro amigo seu. Matei um aqui? Eu acho que vou matar esse aqui agora. Matei? Meu Deus! Vivo no... Não, 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 não. Eu vou pular uma frase, mas eu perdi a frase. Você tá onde, Mkay? Mas, Jotinha, olha a moduladora aí, cuidado. É a modulegada. É a modulegada. Opa, Jotinha, o que você tá fazendo aí fora? Aí fora, se se engana. Eu não tô aqui fora, não. Você tá aqui, ó. Nossa! Nossa! Eu nem tive. Gostou, Jotinha? Eu tô me soberando. Eu acho que... Eu tô me tornando a outra Monkays. Eu acho que estamos em outra fase da minha vida. Monkays do 2017. Monkays 2.0. 2.0 de 2017. Tem mó negócio de enterro aqui. Será que eu vi morreu? Ah, não sei. Fica perto aí. Vai ver que tu morre. Você não sabe onde é que eu tô. O que você tá falando? Ó, cadê os outros? Será que eles estão escondendo? Jotinha, você tá muito calado. O que é isso? Jotinha, eu tô ficando com medo. O que você tá muito calado? O que é isso? O que você tá muito calado, Jotinha? Achei alguém numa sala aqui, velho. Tem alguém nessa sala aqui, velho. Mas eu não vou entrar, velho. Sabe quando você sabe que tem alguém ali dentro? Você vai entrar e vai morrer? Sim. Não sei o que eu vou fazer agora. Pra sala não tem ninguém aqui. E por que você achou que tinha alguém? Nossa, peraí. Nossa, tinha alguém mesmo. Morreu? Tava no quarto ao lado. Tinha um quadro. Ele tava dentro do quadro. Jotinha, pra onde que eu vou? Eu vou ligar. Vai, amigo. Ok, na tua esquerda. Eu entrei no quarto. Tem um quarto aí. Peraí, deixa eu entrar no quarto. Abre a porta pra eu entrar no quarto. Abre a porta. Ok. O cara tá... Deixa eu ver. O que é o cara que tava aqui? Ok, cuidado. Ficou lá ao redor. Eu tô vendo o Nick ali, ó. Ele saiu, ele saiu. Ele tá fora. Ele tá fora do castelo. Ele tá naquela... Matei. Tem outro, tem outro. Tem outro. O Mark Games. Solta o Mark Games. Ele é tipo na varanda do castelo. Eu tô vendo aqui, ó. Acho que eu vou por cima. Ele tá tipo na varanda do castelo. Vê se ele saiu. Peraí, peraí. Fica no chifre aí. Fica no chifre. Vai, vai. Dá uma andada, dá uma andada, dá uma andada. Cadê ele? Ele tá no chifre, tá atrás da porta. Ele tá no chifre, tá atrás da porta. Nessa porta que tu tá olhando. Se ele abrir a porta, lascou. Você sabe, né? Não, ele tá atrás da porta. Tô me assistindo um rindo. Vai no chifre, vai no chifre. Vai no chifre. Um assassino profissional aqui. Fica atrás da porta de gelo. Fica atrás da porta de gelo. Qual? Aquela ali? Sim, sim, sim. Vai, vai. Olha, ele tá abrindo. Mata ele, tá com a... Boa, mano. Nossa! Meu Deus, eu tô todo meio tremendo. Atrae, sou, atrae, sou. Ah, meu Deus, eu errei. Passou pela cabeça dele, você viu? Não vi, não. Que saco. Ele tá no mesmo lugar lá, você sabe. Quase que eu ganhei duas vezes seguidas. Não, acabou ainda. Ah, é. Mas eu acho que eu não vou ganhar dessa vez, não. Sabe quando você aceita a derrota? Não, 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 não. Tem diferença, não, 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 não. Ele tá com esperança e você tá sem, não, não, não. Muda isso aí. Ele tá com o quê? Ele tá com esperança e você vai ganhar, você tá sem esperança e você vai ganhar. Então, muda isso aí. Porque ele já tem uma vantagem de estar com esperança já. Fica no shift aí em cima, ele tenta pegar ele por cima. É isso que eu tô pensando. Cadê ele? Olha, ele tá, eu acho, do lado oposto. Pera, vai, vai, fica aí, fica aí. Ele tá do lado oposto, eu acho. Ali? Deixa eu ver. Ele tá do lado oposto mesmo. Ali? Cadê, cadê, cadê você? Chate, eu tô nervosa. Munkase, olha pra frente. Na esquerda, diagonal esquerda. Tá na diagonal esquerda. Diagonal esquerda. Vem pra lá. Nessa eleição. Lá vou eu. Cadê os tambores? Cadê ele? Ele tá lá, ele tá lá. Ele tá vendo o meu nick? Tá atrás da porta. Ele não tá vendo o teu nick. Ele tá vendo o nick agora. Ele te viu já. Ele já me viu? Ele tá lá escondendo o shift, tá vendo? Lá se foi o meu plano. Ele te vendo, ele te vendo, ele te vendo. Ele tá no shift com medo, ele não tem pra onde ir, não. Lá no shift aí. Ele vai botar a faca de tu. Pula nele, pula nele, mata ele. Ui! Ele vai, 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 vai. Ah, foi tu que você errou. Esconta, esconde, 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 não bota a cara. Faltam cinco segundos. Espera a faca voltar, espera a faca voltar. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Eu errei. Pela segunda vez. Toma adrenalina, pega a faca e vai. Toma adrenalina, pega a faca e vai. Toma adrenalina. Lá vou eu. Vai. Cadê? Ele vai embaixo, nunca tem um. Nossa, eu não quis. Calma, eu ganhei? Não, eu perdi. Nossa. Juntinho. Recordo. Não era pra ter tacado a faca, era pra ter tentado bater, mas eu taquei. Não, você não pode ter ganho tacando. Foi, foi, foi a sorte, sorte. Que milagre, você tá do meu lado? O que que tá acontecendo, você não tá falando que sou um lixo? Verdade, não, eu enganei na verdade, eu queria que você perdesse e você perdeu. Entendi, entendi. Então, pessoal, vou deixar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, o canal já tem que estar aqui na descrição e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.